A Socialite que fez comentários racistas contra a Titi, a filha do Bruno Galeasso, ela voltou a atacar nas redes sociais. Dessa vez, a nova vítima foi a MC Loma. A vítima da vez foi a MC Loma. A Socialite comentou uma foto na própria rede social da cantora. Day McCarty escreveu, essa voz dela é irritante, e completou no outro post, sotaque feio. A funkeira do hit Envolvimento não hesitou e fez questão de responder. Sua cara é amassada e nem por isso eu saio comentando e fazendo vídeos falando de você. E outra, devolve o nariz do Michael Jackson e faz uma plástica, tá? A discussão virtual estava longe de terminar. Os internautas e fãs da cantora saíram em defesa dela. MC Loma e as gêmeas Lacração ficaram famosas nesse carnaval. O hit Envolvimento foi um sucesso. Aê, DG's, como a sol de peixe, ué, brúteo! As pernambucanas apostaram numa produção caseira. E não é que deu certo. A fama repentina veio junto com as ofensas. Day McCarty é velha conhecida das celebridades. Dayana Alcântara Couto de Andrade é brasileira, radicada no Canadá, e tem essa fama de ofender os artistas. Foi ela quem fez aquele comentário racista contra a Tite, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank, lembra? A minha filha vai dar um Google quando estiver mais velha e vai ver. As pessoas estão vendo, meus amigos estão vendo, vocês estão vendo. Eu acho que o que a gente não pode não fazer é se calar. No caso de Tite, Day chegou a ser ouvida pela justiça americana e se mostrou arrependida na rede social. Parece que o arrependimento durou apenas alguns meses. Já a vítima da vez, MC Loma, garante que não foi ela quem respondeu os comentários maldosos.